Não, pai Paz, é isso Ei, 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 ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, ei Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Então, eu vou tirar eles fora O que não se encaixar FIM 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 Música Tchau! 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 Amém. Esmerizoso. Quisi. Beuwe, Axia. Esso suave é para lá. E aí Eu vou mostrar o que é o campus Eu não sei se eu estou aqui Eu vou mostrar o que é o campus O campus É o campus Eu não sei o que eu estou aqui Eu vou mostrar o que é o campus E base-le Para um Amém Eu vou colocar o campus Você tem uma mira, você salsa para deslizar essa più rápida e é mesmo na dedo na parte vou ter que fazer isso para que eu não vou fazer isso não sei não fixe se você não tem que ver eu não vou fazer isso eu vou fazer isso eu vou fazer isso eu vou fazer isso eu vou fazer isso mas eu gosto de ver isso é muito bom é muito bom e eu estou vendo isso eu não sei o que aconteceu essa é a minha primeira primeira vez que nunca aconteceu nunca 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 eu não quero comprar essa roupa então eu vou comprar a pant então eu vou usar a creme no, eu vou usar a creme eu não sei o que fazer eu não sei o que fazer porque eu notice essa pant irritar ela mas essa é a única marca mas essa é a única marca essa é a única marca essa é a única marca que eu gosto que eu gosto como eu disse eu nunca tive nenhuma experiência com mais fixe sobre isso eu não sei o que fazer eu não sei o que fazer eu vou tentar ver o que eu posso fazer assim eu vou usar a creme eu vou tentar ver como é eu vou tentar ver 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 eu vou comprar uma praia eu vou colocar uma치�ona o que é isso? eu acho que não é um material mas eu vou deixar o meu rosto eu vou deixar o meu rosto não é isso? eu não vou deixar tudo então, eu vou deixar tudo eu tenho um extra que eu já bought então eu tenho um outro, então eu tenho um outro, porque eu tenho um outro, porque eu tenho um outro outro inicialmente foi um outro que eu use, mas agora eles reduzem a quantidade de quantidades, então eu uso um outro então é isso, e também, então, além de trazer o meu cabelo, nós estamos planejando, porque meu bebê, eles estão em break, eu acho que eles estão em um mês de break, então minha mãe me chamou e me pediu para ir pra eles, então eles podem ir pra ela, então eu acho que vocês estão em um mês de break com ela, então eu acho que vocês estão em um mês de hoje, eu espero que vocês tenham gostado de hoje, e Please, if you are new on my channel Sorry, I didn't introduce myself My name is Magdalene Okay You are welcome to my channel If you are new on this channel Or if you are seeing this face for the first time You are welcome And for my old subscriber, thank you for always coming back to watch my video Thank you and God bless you Okay If you have not subscribed, please make sure You do well to subscribe And join this beautiful family Okay And like our video Comment And share Alright Don't forget to subscribe Subscribe Alright, so we get to see you Again in our next video Bye